Eu vou rezar por você Não vai nada acontecer Deus vai te proteger Lá na curva do C Onde costumo correr Perder o freio e morrer Os amores velozes Em seus cartes atrozes Que não escutam as vozes São seus próprios algozes De corações tão ferozes Um voo de albatrozes Então, prenda seu cabelo Capacete lhe dá sorte Nem queira ultrapassar O limite da sua morte Amarre bem o cinto E proteja a paixão Pilote a sua vida Pelo bem do coração Eu vou rezar por você 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 A CIDADE NO BRASIL